O item de número 33, processos número 485000033142008 e 48500003924, também de 2008, recurso administrativo com pedido de efeito expensivo interposto pela PAN Partners da Administração Patrimonial S.A. em face do despacho número 4501-2014, emitido pela, então, SGH, que negou o provimento à petição da recorrente relacionada à elaboração do projeto básico da PCH Mantovilis. Relator, diretor André Pepitone. Por meio do despacho 2171-2008, a extinta SGH registrou como ativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH Mantovilis, com potência estimada em 5,2 MW, apresentado pela Acesil Geração de Energia Elétrica Limitada. E também, por intermédio do despacho 2590-2008, a SGH registrou o pedido da Brasil Central Energia Limitada, também para elaborar o projeto básico do empreendimento. O projeto básico apresentado pela Brasil Central em 30 de outubro de 2008 e reapresentado em 30 de junho de 2009, foi aceito pelo despacho número 11, de 6 de janeiro de 2010. Já o projeto básico da Acesil, apresentado em 30 de janeiro de 2009 e reapresentado em 24 de março de 2010, obteve o aceite pelo despacho 2611, em agosto de 2010. Em 13 de janeiro de 2012, a Brasil Central solicitou a transferência da titularidade do projeto básico da PCH Mantovilis para a PAM Partners, Administração Patrimonial. O pedido foi deferido por meio do despacho 810 de 2012. Em 19 de dezembro de 2013, a PAM Partners apresentou cópia da licença prévia do empreendimento e a comprovação de propriedade de terras. Tais documentos foram reapresentados em 11 de junho de 2014. Em 10 de setembro de 2014, a PAM Partners requereu a análise do projeto básico da PCH Mantovilis, a inativação do registro e a revogação do aceite concedido ao projeto básico apresentado pela concorrente Acesil. Após instrução processual, a extinta SGH, com base na nota técnica 652 de 19 de novembro de 2014, decidiu deferir os pedidos de inativação do registro e revogação do aceite concedido ao projeto apresentado pela Acesil. A decisão foi substanciada pelo despacho 4501 de 2014 e notificada interessada mediante o ofício 1908 de novembro de 2014. Inconformada com a decisão da SGH, a PAM Partners protocolizou o recurso administrativo. Em 18 de fevereiro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e, por intermédio do despacho 511 de 27 de fevereiro de 2015, o diretor-geral decidiu não conhecer o efeito suspensivo e não conceder o efeito suspensivo. E, em 12 de março, este relator se reuniu com representantes da recorrente ao relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No que diz respeito à tempestividade, verifica-se que o recurso merece conhecimento, tendo em vista que os requisitos formais foram observados. E quanto ao mérito, trata-se do exame do pedido de reconsideração interposto pela PAM Partners, em face do despacho 4501 de 2014, que indeferiu os pedidos de inativação do registro e revogação do aceite da Acesil. A recorrente pleiteou a análise imediata do projeto APCH Mantovilles, argumentou de ter o respectivo aceite desde 2010 e ter obtido, no órgão ambiental competente, a licença de instalação da LI do empreendimento, bem como apresentados os documentos comprobatórios de propriedade das terras da usina. Se ela obteve o aceite em 2010, significa que o projeto básico está aqui para análise desde 2010. Sustentou o agente que o órgão ambiental reprovar o licençamento ambiental solicitado pela concorrente, o que demandaria em observância o princípio de eficiência, a inavização do registro e a revogação do aceite concedido ao projeto concorrente. Alegou que se aplicaria o caso, interpretação amplamente discutida nessa ANEL, no caso da APCH Cabuí, no qual, em diversos momentos, a diretoria da ANEL consignou que, nos casos de disputa em que somente um dos interessados obtiver o licenciamento ambiental, quando os dois tentaram obter, aquele que logrou o êxito deve ser selecionado. Em que pese a recorrente solicitar, com razão, a análise urgente dos projetos básicos aceitos pela extinta SGH desde 2010, já se passaram cinco anos, entende-se que melhor sorte não lhe cabe quanto ao pedido de inativação do registro e revogação do aceite da concorrente. Justifica-se o entendimento, pois os projetos básicos se encontram submetidos ao regime jurídico fixado pela Resolução 395, de 1998, por força do artigo 22 e 23 caput da Resolução 343, de 2008. E, segundo a Resolução 395, de 1998, a fase de aceite ao projeto básico é etapa de avaliação prévia e superficial dos estudos entregues, e o objetivo é exclusivamente verificar se foi apresentada a documentação técnica considerada necessária, checklist, para propiciar a análise técnica do projeto. A qualidade da informação técnica não foi aferida. A análise apenas apresentou, o estudo de topografia apresentou, então preencheu o checklist. Se o estudo de topografia é relativo a outro empreendimento, isso vai ser avaliado na análise do projeto, mas para efeitos do checklist, atendeu o checklist. É a análise que o mérito das disciplinas definidoras do potencial hidráulico deve ser avaliado com o aprofundamento técnico necessário, em conformidade com o disposto no artigo 12 da Resolução 395, de 1998. Por diversas oportunidades, essa diretoria colegiada manifestou o entendimento de que, no regime da Resolução 395, a análise do projeto básico concorrente deveria ser realizada sem exigir licenciamento ambiental. Após análise, os interessados com projetos em condições de ser aprovados, deveriam ser submetidos à hierarquização e o licenciamento ambiental e eventual revisão do projeto básico, caso necessário para compatibilizá-lo com o licenciamento. Deveriam ser exigidos como condição para emitir a outorga. Até porque o órgão ambiental iria licenciar todos os projetos concorrentes, seria um trabalho que não teria eficácia. Então, a agência selecionaria, apontaria o selecionado para ir sim para licenciamento. Então, o fato de um agente já ter o licenciamento não é argumento para eliminar o outro da disputa. Seguindo o rito da 395. Do voto proferido por essa relatoria, nos autos do processo 48.500.0035.99.2009.75, destacam-se os seguintes pontos. E aqui eu replico algumas considerações que levam a essa conclusão, que a licença ambiental não é exigida antes do processo de análise, e assim apenas para a efetivação da outorga, de acordo com o rito da 395. Verifica-se que não exigiu licenciamento ambiental para analisar o projeto básico, conforme a resolução 395.98, é jurisprudência pacífica nesse colegiado. Assim, não há razão que indique a necessidade de alterar a orientação. Ao contrário, julga-se adequado preservar a estabilidade e a segurança jurídica do processo, ainda mais em um caso de disputa. Dessa maneira, por considerar que os projetos dos básicos concorrentes se encontram ainda em análise, quando o licenciamento ambiental não é exigido, julga-se acertada a decisão da extinta SGH de não inativar o registro e não revogar o aceite concedido ao projeto apresentado pela concorrente a CESIL. Deve-se ponderar, todavia, que as concorrentes obtiveram os respectivos aceites em 6 de janeiro de 2010, a 5 anos, e o outro em 31 de agosto de 2010, 4 anos e 7 meses. Encontra-se, pois, mais que superada a duração considerada razoável para os processos administrativos da espécie, razão pela qual é conveniente estipular prazo para que a SCG, atualmente responsável pela matéria, analise os projetos básicos e, se necessário, hierarquídeos interessados. Então, a partir de tais argumentos, considerando que consta do processo 48.500.00.39.24.2008.19 e 48.500.00.33.14.2008.15, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela PAM Partners em face do despacho 45.01.2014, no mérito negar o aprovimento, e voto ainda por determinar a SCG que, em até 60 dias, analisa o projeto básico da PCH Montovil e, se necessário, hierarquídeos interessados nos termos da resolução 395.98. é o voto. Em discussão. Aqui, André, só uma dúvida aqui, talvez mais aí para a área SCG. Quando nós orientamos essa providência aqui de analisar o projeto num prazo X, no caso aqui 60 dias, como isso concilia lá com a fila de projetos que vocês têm lá para analisar? Porque é uma fila que é divulgada. Como é que isso concilia lá? Dr. Romeu, nós pegamos todos os processos, no começo de janeiro, todos os projetos, perdão, que estavam em condições de serem analisados, então, eram aqueles que estavam em disputa e aqueles que já têm licenciamento ambiental, e nós colocamos todos eles, independente da posição deles na fila, nós colocamos todos eles em análise. E estabelecemos, inclusive, um prazo, assim, como uma tentativa de prazo para que até o final de abril nós tivéssemos todos esses analisados. Inclusive, alguns deles já foram, inclusive, aprovados. Então, ele não interfere na fila, porque todos aqueles que estão em condições já estão em análise. Então, esse prazo estabelecido pelo Dr. André não compromete a fila. Bem, eu acho que foi uma medida muito apropriada, acertada, eu acho que está correto. E, portanto, como esclareceu, então, o Dr. Elvio, esse processo com essa natureza, ele já não está naquela fila normal, que eu acho que está corretíssimo, ele mereceu um tratamento diferenciado. Portanto, aqui os 60 dias, mas é até, né, Dr. Elvio? Se você conseguir anos, é bem-vindo, né? Em, Romeu, só frisar uma parte das colocações do Dr. Elvio, na seguinte linha, que aqueles empreendimentos que estão aqui para análise, e caso tenha licenciamento ambiental, a área tem concedido a eles o que podemos chamar de um fast track, tendo em vista que, já adiante do licenciamento ambiental, já pode se obter a outorga. Então, não que os que estão aqui, estejam aqui, não serão analisados no tempo adequado, mas quem já está com licenciamento ambiental entraria num fast track, que é o que o Dr. Elvio colocou. Então, aqueles projetos que já estão em condições, já estão todos sendo analisados, e a meta da superintendência é concluir em abril, né, conforme o superintendente bem colocou. Agora, é interessante nesse caso aqui, que um tem LI, o outro não tem nem LP. O negócio, né, eu acho que isso, desde 2010, esse processo está nas áreas. Eu acho que é até ruim, porque a LI, ela deve ter um prazo de dois anos, três anos no máximo, daqui a pouco ele perde a LI, esse interessado, e ele para conseguir uma nova LI sem feito nada, vai ser muito difícil. Nós não podemos, eu acho, perder esse prazo, esse time, de oportunizar eles, né, aos dois, aí, a análise. Eu acho que é oportuno ter esse conhecimento do Elvio aqui na reunião pública, que é pública e está sendo transmitida, mas não sei se já fez isso, mas eu acho que é oportuno fazer, se ainda que não foi feito, uma ampla divulgação disso, para que todos tenham conhecimento dessa questão, como você disse, de organizar lá a sequência, da análise dos projetos? De fato, nós não chegamos a fazer uma divulgação, assim, muito ampla, mas nós já temos conhecimento de que os interessados, eles já sabem disso, eles já sabem que os processos estão em análise. Nós temos aproximadamente 120 processos, e aí, na verdade, 40 projetos que já têm licença ambiental, então, estão em análise. Desses 40, uma parte já foi, inclusive, aprovada, e o restante, em torno de 80, são casos em que há disputa. Então, é mais ou menos a metade de processos com disputa. Então, em torno de 80, é. Mas a minha preocupação não é só com isso, é porque outros verão que alguns saíram da fila, que estavam numa posição, vamos dizer assim, muito à frente, e foram analisados antes. Então, é importante que seja, dado divulgação, que houve uma mudança do critério, ou seja, corretamente, mas foi uma reorganização, vamos assim chamar, da fila. Então, é muito importante que, talvez, na página lá, faça uma divulgação, para que todos tenham conhecimento. Podemos fazer isso. O caso das disputas, pela 395, ela não exigia a licença ambiental. Você podia, mesmo aqueles que não têm licença ambiental, poderiam entrar em análise para a seleção. Particularmente, nesse caso, um dos empreendimentos tem a licença ambiental. E, Romil, eu só fui também colocando que esse procedimento que está sendo praticado, ele não é uma novidade para o segmento. Era uma prática que a agência tinha, e depois, essa prática, digamos assim, passou a perseverar um outro entendimento, mas volta a ser praticado, então é de pleno conhecimento dos players do setor. Já estão habituados com essa prática da ANEL. Mas é importante, sim, a gente dar publicidade para... É uma mudança, para as pessoas não terem a impressão de que foi preterido, em termos da sequência da análise, é só para dar essa. Obrigado. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela PAM Patris, Administração Patrimonial S.A., e faça o despacho 4.501, 2014, no mérito, negar de provimento, e orientar que a SCG, em até 60 dias, faça análise do projeto. Próximo.